A CIDADE NO BRASIL 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 Deus não nos escolheu para a rejeição, mas para a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, uma morte que resultou em vida. Em qualquer situação, acordados com os vivos ou dormindo com os mortos, estamos vivos com Ele. Por isso, incentivem sempre os irmãos. Construam muros de esperança para que todos estejam juntos e ninguém fique de fora ou seja deixado para trás. Sei que vocês já fazem isso. Apenas continuem fazendo assim.